Já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. ... pela ordem inversa de antiguidade, conforme o nosso regimento, e por isso que passo a palavra à sua excelência ministra Rosa Weber. Senhor Presidente, Igreja Plenária, senhores advogados, senhoras e senhores, na verdade o senhor presidente era para ser um julgamento aligeirado, desse segmento do julgamento, mas eu confesso à vossa excelência que com relação ao tema lavagem de dinheiro, eu tenho algumas convicções pessoais que já externei em segmentos anteriores e que ora renovo, destacando num primeiro momento, que tenho examinado caso a caso. Por isso, votei no sentido da condenação de alguns dos réus e da absolvição de outros, com relação especificamente ao delito de lavagem de dinheiro. O eminente ministro Marco Aurélio trouxe a discussão sobre o enfoque da corrupção passiva. E ali também, como sua excelência, fazendo aquela distinção entre delitos formais, delitos materiais, como núcleo do tipo da corrupção passiva era o receber, eu adotei uma posição no sentido de que o ocultar e o dissimular, na verdade, ali, justamente porque a corrupção não se faz à luz dos holofotes ou à luz do sol, na clareza do dia, eu terminei concluindo que aquela ocultação, aquela dissimulação, ela integrava o próprio tipo corrupção passiva, ou na sua fase consumativa, ou adotada aquela compreensão que o Supremo já havia definido como exaurimento do crime. Só que, neste caso, continuamos a julgar, eu fiz, como disse, algumas, votei no sentido de algumas condenações e de outras absolvições. Hoje, neste segmento que diz exclusivamente com lavagem de dinheiro, lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, eu acompanho desde logo o eminente relator e o eminente revisor nas suas convergências quanto à absolvição de Anitta Leocádia, o professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva e José Luiz Alves, bem na linha do que entendi em momentos anteriores, com relação ao crime de lavagem de dinheiro. E o faço, também por entender o delito de uma maneira mais abrangente e o exame dos autos, quem sabe até para facilitar, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Quanto a João Magno e Paulo Rocha, ambos do PT, e quanto a Anderson Adalto, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar o eminente revisor. Tal como o ministro Fux, eu entendo que o crime de lavagem de dinheiro, na verdade, ele está num processo de construção, não só no nosso ordenamento, mas também em termos de direito comparado, é o que se examina. Na pesquisa que fiz e que trouxe a vossas excelências com relação à jurisprudência norte-americana, mostrei que ali também está havendo uma verdadeira construção do que seja um instituto e que podemos utilizar de alguma forma como parâmetro o que lá tem sido decidido. E lembro de ter trazido também uma decisão da Corte Espanhola, quando admite a questão da possibilidade, e eu fiz para cogitar da possibilidade do dolo eventual no crime de lavagem, há um instituto chamado Cegueira Branca. Por que não a utilizaria aqui, então? Porque, evidentemente, forma culposa não há em matéria de lavagem de dinheiro. E dolo eventual haveria, seria compatível o dolo eventual com o delito lavagem de dinheiro e eu me manifestei no sentido positivo e não renego em absoluto a posição que ali adotei. Por quê? Justamente em função do que eu qualifiquei como os lavadores profissionais. No caso, nós tínhamos doleiros que, na minha compreensão, não têm nem interesse, não querem saber de onde vem aquele dinheiro. Sabendo, mas tendo consciência que a probabilidade de que o dinheiro seja um dinheiro sujo a ser reintroduzido no mercado, na economia, ou seja, a ser branqueado, a ser lavado. Então, não haveria esse interesse. Então, me pareceu, embora o ministro Toffoli tenha trazido uma questão extremamente interessante, que diz com a alteração da lei de regência, com a alteração da 96.13, especificamente quando, agora, desde julho deste ano, temos tudo e qualquer crime como um possível antecedente mesmo a mera contravenção penal, qualquer outro tipo de infração penal. E, realmente, eu confesso que aí compartilho da mesma preocupação do ministro Marco Aurélio, porque quando um médico for receber os seus honorários, um advogado, é muito difícil. Mas, o que me consola, e por isso que eu penso que nós estamos num momento de construção, e, sem dúvida, essa corte, o papel que ela desempenha é relevantíssimo para esse efeito, é que, na verdade, e esse ponto, eu confesso a vossa excelência, que eu ainda estou refletindo sobre ele, diz quanto ao elemento subjetivo do tipo. Não falo de dolo, falo do elemento subjetivo do tipo. Aí, eu teria que ir para a tipicidade, para que, no caso, destacando o que já foi colocado por alguns dos ministros, que os fatos narrados na denúncia, no caso, foi o ministro Marco Aurélio, neste, como que diz com estes correus, não parecem, a meu juízo, caracterizar aquilo que, entendo eu, deva ser compreendido como o crime de lavagem de dinheiro. No caso, eu tenho dificuldade de entender que parlamentares do Partido dos Trabalhadores se dirigam ao tesoureiro do Partido em busca de recursos, numa atividade absolutamente lícita, normal, corriqueira, e recebam esses recursos, embora eu reconheça o eminente relator, destaca com muita propriedade que houve mecanismos, mas, eu confesso, tenho muita dificuldade para entender presente o elemento subjetivo do tipo de lavagem. Mas, para não ficar com relação a esse aspecto, eu vou fundamentar o meu juízo absolutório exatamente como eu fiz com relação a algum dos correus a que absolvi em outro segmento. Digo que, neste caso, segundo o, entendeu esse plenário, os crimes antecedentes foram contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, e o outro seria o peculato contra a administração pública. E, com relação a estes delitos, que seriam os crimes antecedentes, todos nós sabemos que a lavagem é chamada de delito de segundo grau, ou por conexão, ou derivado, ela não prescinde do crime antecedente. Eu não consigo visualizar, nos elementos de prova, constantes dos autos, nem indícios que afastem de mim uma dúvida razoável. Eu não consigo chegar a um juízo de certeza com relação ao conhecimento destes três, seriam os dois do PT, João Magno, Paulo Rocha e ainda Anderson Adalto, para afirmar que eles tinham conhecimento de que os recursos que estavam sendo a eles repassados proviam desses ilícitos. Então, por isso, senhor presidente, renovando o meu pedido de vênia, as compreensões respeitabilíssimas, em sentido contrário, eu aplico aqui também o indúbio pró-reo e absolvo os três remanescentes. Então, na verdade, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente revisor, presidente. Não é a minha intenção rebater o voto da ministra Rosa, mas eu gostaria simplesmente de acrescentar algo que eu não disse, mas que estava implícito no meu voto. Eu entendo, ao contrário do que sustenta a ministra Rosa, que esses políticos dos quais nós tratamos neste momento, só procuraram o Delubio Soares para pedir dinheiro, porque sabiam que havia um vasto esquema de distribuição de dinheiro ilícito. Só o fizeram por isso. O que os motivou a correr atrás, não se distribui quantias deste porte, 800 mil, 650 mil reais, com essa facilidade. Então, a procura foi, sim, motivada pelo conhecimento de que havia, aliás, na metade do Congresso Nacional, não sabia da existência desse vasto esquema de distribuição de propinas. Foi isso que motivou a procura ao senhor Delubio Soares. E mais, há um fato inegável, incontornável aqui no caso. Eles pediram o dinheiro a Delubio, mas não receberam do Delubio. Receberam de Marcos Valério, do grande esquema que nós estamos tratando. E é por isso que eles esconderam. Exatamente por isso, porque não receberam do Delubio, mas sim de Marcos Valério, do Banco Rural, é que eles tentaram esconder. Simone também pagou. Sim, Simone, é evidente que é parte, não é? É parte daquilo que eu chamei de mecanismo, não é? Era só isso. Senhor presidente, só, também, em absoluto, não tem nada a ver o que eu vou dizer agora com a manifestação sempre respeitável e percociante do eminente relator. Na verdade, eu só queria dizer, com relação a Anderson Adalto, que não é dos quadros do PT, que se tivesse sido ele condenado por corrupção ativa, o meu voto seria diferente. Mas ele não foi condenado pelo plenário e também com o meu voto, no sentido da absolvição, por absoluta falta de provas. Por isso que eu não consigo estabelecer o nexo com uma certeza, ainda que subjetiva, minha, com base nos elementos dos autos, que me leve à condenação. Obrigada, presidente. Obrigada, vossa excelência. Ministro Luiz Fultz, vossa excelência, mantém o voto, não é? É isso que eu estou dizendo, vossa excelência, mantém o voto. Ministro. Autorizo, desde já, a antecipação de voto da eminente ministra Carmen Lúcia, diante do trabalho imenso de sua excelência à frente do TSL. Ouçamos a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, ministro, mais uma vez. Presidente, relativamente a este item, a única imputação é de lavagem de dinheiro. E nos outros casos em que votei, e votei pela condenação, tal como alertou o ministro revisor, hoje, em alguns casos, ele, por exemplo, quanto a alguns parlamentares, ele acolheu considerando que havia prova suficiente do conhecimento prévio, da ciência prévia, do crime antecedente. Neste caso, quanto ao juiz absolutório, no qual há coincidência agora, de relator, revisor, eu estou acompanhando, para absolver, Anitta Leocádia, professor Luizinho, Luiz Carlos da Silva, e José Luiz Alves. Exatamente por ausência de provas, tal como preconizado e votado pelo ministro relator, no que foi acompanhado até aqui, pelos que já votaram. Quanto a Paulo Rocha e João Magno, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, eu estou acompanhando, com as vênios do ministro relator, o ministro revisor. Como disse na minha rapidíssima intervenção antes, são parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que, buscando recursos normais, dentro de uma regularidade, do Partido dos Trabalhadores, ao tesoureiro, ao tesoureiro, de Lopes Soares, a ele se remeteu, e não me impressiona, que nem poderia me levar, como é óbvio, a um juízo de certeza, que eles tivessem recebido, do Banco Rural, porque havia contratos firmados, entre o Partido dos Trabalhadores, e o Banco Rural, que não me leva a ter qualquer certeza, que eles soubessem, que aqueles não eram empréstimos, que ao final, ou pelo menos até aqui, nós estamos considerando, não sendo formais, mas não sendo materialmente válidos. Eles não têm, nos autos, do que posso apurar, qualquer certeza a respeito disso, qualquer convicção a respeito disso, se querem indícios, como disse agora a ministra Rosa Weber, de que eles tivessem conhecimento, portanto, do crime antecedente, sem o que, um dos fundamentos, desta imputação, a meu ver, fica inválida, e distingue da outras situações, em que outros parlamentares, para outros parlamentares, eu acolhi, a tese do Ministério Público, e as provas, apresentadas, rigorosamente, porque se cuidavam, de situações, irregulares, que procuravam, por vias transversas, que não, que eram, vultosos valores, como aqui, aliás, muito mais vultosos, do que aqui, porém, há provas nos autos, de que eles tinham conhecimento, pelo menos, na minha compreensão, e no que fui convencida. Não é o caso, portanto, relativamente, a Paulo Rocha, a respeito do qual, se afirma, que teve reuniões, com membros do Partido dos Trabalhadores, que era o partido, de que ele fazia, de que ele era integrante, portanto, não posso presumir, que ele tivesse, nessas reuniões, conhecimento de ilícitos, e sem esse crime antecedente, na legislação, então, vigente, que era a lei 9.613, no seu artigo 1º, prevê-se exatamente, o conhecimento, dessa ciência, nem Paulo Rocha, nem João Magno, a meu ver, não tem como ser provado, razão pela qual, eu também os absolvo. Relativamente, a Anderson Adalto, o que se contém nos autos, é que ele teria procurado, Romeu Queiroz, e o Romeu Queiroz, é que então, disse a ele, que havia a disponibilidade, que foi feita então, sem que tivesse, qualquer crime, também antecedente, também lembrou, lembrou aqui, o ministro revisor, que ele foi, absolvido, do crime de corrupção, ativa, e portanto, não há também, um crime antecedente, relativamente a ele, então, no meu caso, não é nem que eu votei, nos outros, João Paulo Cunha, nos outros parlamentares, todos, com a prova, de que havia o conhecimento pleno, de que eles sabiam, que havia um ilisto, o dinheiro era decorrente, deste ilisto, e a diferença, que houve, nos votos, nos meus votos anteriores, relativamente, a alguns, dos outros ministros, foi, exatamente, o exaurimento, ou nova prática, mas, sem nenhuma dúvida, sobre o conhecimento prévio, neste caso, este dado inicial, não se apresenta, com prova, impor um juízo de certeza, razão pela qual, senhor presidente, eu peço, venha ao ministro relator, e aos que o acompanham, e os que têm essa compreensão, para, neste caso, acompanhar o ministro revisor, e julgar, improcedente, a ação penal, relativamente, a Paulo Rocha, Anitta Leocádia, Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, João Magno, Anderson Adalto, e José Luiz Alves, exatamente nos termos do voto, do ministro revisor, até como voto, senhor presidente, eu peço licença, a vossa excelência, e posso me dirigir, ao tribunal superior, eleitoral. Nos termos eleitoral. Obrigada. Ministro Toffoli. A vossa excelência tem a palavra. Inicio por acompanhar, o relator e revisor, quanto às absorvições, de professor Luizinho, Anitta Leucaldi, e José Luiz Alves. Quanto, a divergência estabelecida, em relação a Paulo Rocha, Anderson Adalto, e João Magno, eu já externei nos debates, a minha posição, e já externei ela, em votações anteriores, seja para absorver, seja para condenar, na questão da lavagem. Para mim, é a questão da impossibilidade, nos termos da legislação, de lavagem regente, à época dos fatos, do dolo eventual. como aquela pessoa, que não participou, da prática dos crimes, que não tem o conhecimento, dos crimes antecedentes, pelo fato, de movimentar dinheiro, de maneira, vamos dizer, suspeita, ou de maneira extravagante, ou de maneira, não ordinária, ela pode vir a ser condenada, pelo crime de lavagem, se, na regência anterior, era necessário, o crime antecedente. Pois bem, se fosse fruto, o dinheiro criminoso, de um assalto a banco, o assalto, o roubo não é. Crime antecedente. Não é assalto aos cofres públicos. Mas eu estou dentro da técnica, e da dogmática. Estou dentro da técnica, e da dogmática. a dúvida de que no caso, houve assalto aos cofres públicos. Mas eu estou dentro da técnica, e da dogmática, é necessário o dolo. É necessário o dolo. É necessário o dolo. Toda a teoria jurídica, é necessário o dolo. E não logrou, data a ver, no Ministério Público, comprovar o dolo. Não logrou. Quanto a Paulo Rocha, inclusive, ele traz documentação, comprovando, a contemporaneidade, dos gastos efetivados. E vossa excelência acredita. Não é? A contemporaneidade, dos gastos praticados, dos gastos utilizados. Há, uma suposição, do relator, de que ele deveria saber. Mas não há prova disso. Não há prova. Não podemos condenar, com base em suposições, ou em deduções. Só podemos condenar, com base em prova. Quanto, por exemplo, ao deputado José Borba. Eu condenei, por lavagem. Mas, porque eu condenei, por corrupção. O dinheiro que ele recebeu, era fundo da corrupção. E eu entendo, que são crimes autônomos. Eu entendo que não há o exaurimento, o simples exaurimento. E, portanto, eu apliquei, também, a condenação da lavagem. Estou dentro, rigorosamente, das premissas, que abalizaram, a minha análise técnica, sobre, todo, o processo. E, neste caso, eles estão sendo acusados, de lavagem. Lavagem de dinheiro. E não houve a comprovação deles terem o conhecimento prévio da origem ilícita, específica, desses recursos. De tal sorte, senhor presidente, que, inclusive, atendendo a um pedido de eminente relator, desta feita, não vou fazer a leitura do meu voto. E, desde já, então, digo que acompanho, na íntegra, o revisor, absolvendo todos os seis reais desta parte do capítulo sétimo da denúncia. Feita a anotação. Pela ordem, votaria, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, que, justificadamente, se encontra ausente, mas já antecipou a vontade, a decisão de fazê-lo, de dar o voto dele, na próxima segunda-feira. Eu pergunto ao ministro, sua excelência, o ministro da ECA, se prefere aguardar. Senhor presidente, a semelhança do gesto de vossa excelência, que, gentilmente, aguardou o meu retorno de São Paulo para, então, proferir o seu voto, também eu, neste caso, prefiro não me antecipar ao eminente ministro Gilmar Mendes, aguardando o retorno já confirmado de sua excelência ao tribunal, nesta segunda-feira, quando, então, proferido o voto por ele, então, manifestar-me aí, neste caso específico. Obrigado, a vossa excelência. Senhor ministro, tendo em vista, tendo em conta, que hoje, logo mais, haverá a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, temos três ministros da Casa, integrando aquela Corte Especializada de Justiça, e eu vou encerrar a sessão. Declaro encerrada esta sessão e agradeço a presença de todos. sessão plenária, e aí, as a asas. a sessão plenária, e aí, a sessão plenária.